Chorando Chorando Estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar A recordação Vai estar com ele Aonde for A recordação Vai estar pra sempre Aonde for Dança sol e mar Guardarei no olhar O amor faz perder Encontrar Lá onde estarei Ao lembrar desse amor Por um dia um instante Foi Chorando Se foi Em um dia Só me fez chorar Chorando Se foi Em um dia Só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar Chorando Chorando estará Ao lembrar de um amor Que um dia Não soube cuidar Olha eles! Cantor Virou ator E agora é bailarino Arrebentou Marcelo! Ou Or Or Ou Ou Or Mo Entregou hein? Oh! Professora é muito fina Transcrição e Legendas Pedro Negri